Música Nesta quarta-feira os parlamentares analisaram a mensagem do governo do estado que concede tratamento tributário diferenciado para empresas conhecidas como data centers. São empreendimentos que oferecem infraestrutura para serviços de tratamento de dados e aplicação de hospedagem de internet. O texto concede desconto no ICMS para operações de importação de equipamentos do exterior, aquisições de equipamentos em operações interestaduais e operações de saída interna de equipamentos. Também está prevista a isenção do imposto nas operações com mercadorias ou bens destinados à construção, ampliação ou expansão dos empreendimentos. Segundo o governo, o objetivo é atrair para o estado investimentos em infraestrutura para a indústria 4.0. A matéria foi aprovada e segue para a sanção do governador. Também aprovada a transferência de R$ 10 milhões do Fundo Especial da Alerj para a Secretaria Estadual de Agricultura. O recurso vai ser utilizado para auxílio emergencial aos agricultores familiares, trabalhadores rurais e pequenos produtores do município de Cachoeiras de Macacu. A iniciativa é dos deputados Flávio Serafine, Chico Machado, Jair Bittencourt, Luiz Paulo, Marina do MST, Professor José Mar, Rodrigo Amorim e do presidente da Casa, deputado Rodrigo Bacelar. O objetivo da proposta é auxiliar os trabalhadores que sofreram com as fortes chuvas na região durante o mês de março deste ano. O texto aprovado em regime de urgência segue para a análise do governador. Esse recurso tem duas finalidades. Uma, garantir um auxílio emergencial aos agricultores, aos trabalhadores rurais impactados, porque eles estão, em alguns casos, há meses sem conseguir produzir e com dificuldade para sobreviver. E a gente não pode deixar que a agricultura familiar acabe no estado do Rio de Janeiro, que já é um importador de alimentos e essa é uma das regiões mais produtivas do estado. Em segundo lugar, uma parte do recurso também vai ser para recuperar a área. A gente precisa de estragagem do rio, recuperação de algumas estradas e o recurso é suficiente para garantir essa melhoria da infraestrutura para fortalecer a agricultura familiar. A rede estadual de ensino pode ganhar um programa de capacitação de alunos para identificação e combate à proliferação de notícias falsas. Segundo o autor da proposta, deputado Carlos Mink, é dever do estado e das escolas incluir na grade curricular práticas educacionais para uso seguro, consciente e responsável da internet. O texto prevê campanhas de prevenção à desinformação na internet e promoção da transparência digital. Além de definir os diferentes tipos de notícias falsas, o programa tem o objetivo de combater discursos de ódio com palestras, cursos e seminários sobre o tema. O projeto recebeu 27 emendas e vai ser analisado pelas comissões. Nós nos inspiramos em leis de mais de 30 anos na Suécia e na Finlândia que são consideradas as melhores do mundo. A gente não diz no projeto quem vai dizer o que é verdade e o que não é. O próprio jovem vai formar a sua opinião. Quem te diz que antes dele reproduzir, replicar, retweetar a primeira coisa, ele, espera aí, entra num site científico, fala com o professor, fala com o pai, vê outra revista, reflete, vê se aquilo tem sentido, se os números batem e corre atrás dele próprio formar a sua opinião e não engolir a pílula como ela é dada. Você acaba engolindo muita mentira e acaba sendo também um agente replicador de coisas como foi a luta contra as vacinas e várias outras que podem ocasionar a morte de muita gente. O deputado TH Joias tomou posse nesta quarta-feira na vaga do deputado licenciado Rafael Pisciani. O parlamentar participou da sessão plenária e falou que no mandato quer representar seus eleitores e defender os direitos das pessoas mais carentes do Estado. Tudo muito novo, primeiro dia, mas temos certeza que com a permissão de Deus nós vamos conseguir levar esse mandato com muita maestria. E é isso, cara, é ser a voz do povo aqui, né? Como muitos sabem, sou oriundo de comunidade, sei da dificuldade do povo, o que eu passei na pele, alguns falam do que vê, outros falam do que realmente sente. Então eu resolvi aceitar esse desafio, que é dar representatividade, dar voz aos menos favorecidos, aos mais necessitados. É dignidade de vida, é mais lazer, é mais saúde, é esporte para nossas crianças, porque só assim nós iremos conseguir, de fato, mudar a estatística do nosso Estado. Eu acho que o principal é a saúde e a educação. Tchau!